Quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Proclama o resultado, proclama o resultado, proclama o resultado, proclama o resultado. Indeferido o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol, Nada vai passar por cima de quem corre atrás, nada vai passar por cima, Deus sabe o que faz. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, tire toda pedra do caminho do indivíduo. Nada vai passar por cima de quem corre atrás, nada vai passar por cima, Deus sabe o que faz. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, tire toda pedra do caminho do indivíduo, nada vai passar por cima de quem corre atrás.